Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal E hoje, vídeo do Borussão da Massa, molecada, é isso mesmo, lembrando que no episódio anterior Eu perdi pro Bayer Leverkusen e depois eu consegui uma outra vitória e agora a gente vai ver a continuação dessa série que tá monstruosa, beleza? Então se você está chegando agora, já pare de perder tempo, se inscreva no canal Que o canal tá ficando cada vez mais da hora, beleza? Se você puder também, já deixa aí aquele like monstruoso pra ajudar na divulgação do vídeo E melhor ainda, se você quiser ajudar mais ainda, compartilha com seus amigos Ou chama aí dois, três amigos pra vir assistir aqui o nosso modo carreira com o City e a nossa Master League com o Borussão, beleza? Então taca aquela instro-monstruosa e bora lá pro vídeo de hoje Lembrando que se você quiser trocar ideia com o Velho Marshall é só você me adicionar nas redes sociais Os links estão todos na descrição e de tempos em tempos, as redes que eu mais uso, elas ficam pipocando aí na tela Vai aparecendo sempre aí no cantinho esquerdo do seu monitor, do seu celular, da sua televisão, da onde é que você estiver assistindo, beleza? Vamos começar o vídeo de hoje já com o jogo contra o Freiburg Eu vou jogar aqui, hoje eu vou jogar com o vermelhinho, mano No outro vídeo eu joguei dois com o branco, quer dizer, dois com o amarelo Um com o uniforme número 2, o preto E hoje eu vou jogar de vermelho Pra você que tá chegando agora e não sabe Nós estamos aqui sem o Marco Reus e sem o João Mito Félix, porque eles se lesionaram e vão ficar um meizinho fora aí, beleza? Vamos dar uma olhada aí, galera Agora sim, o Arthur já tá com a setinha mais pro normal, beleza? O Toprak já tá um pouco cansado, mano Eu vou colocar... Vou colocar um outro jogador ali, mano Vou colocar o Diallo ou o Akande? Deixa eu ver Vou colocar o Akande que tá com a face real ali E o restante por enquanto fica, mano Vitzel, Arthur, Sancho tá um pouco cansado Mas eu não posso tirá-lo agora, vou tirá-lo só no segundo tempo Porque ele tá subindo muito de ouro, velho, muito mesmo Então bora lá pra partida Eu quero começar o vídeo hoje bem, mano Preciso começar o vídeo com uma vitória Pra dar aquela tranquilidade, beleza? Bora! Alô, meus amigos Um grande abraço a todos que estão acompanhando a nossa transmissão As equipes já estão em campo Daqui a pouquinho a bola vai rolar Olá a todos, eu sou o Milton Leite É uma satisfação transmitir o jogo Ao lado de um velho conhecido do pessoal de casa Como diria Roberto Carlos O meu amigo Mauro Betting Olá, rapaziada Pro primeiro comentário do vídeo de hoje É do Cleiton Mouris Mano, tamo junto Tenta contratar um goleiro melhor Sim, Cleiton Eu falei isso daí até no episódio anterior Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Ideias de quais goleiros Eu, a gente Eu tenho que parar essa mania de falar Gente, eu tô sozinho, mano Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Qual goleiro eu posso trazer aqui pro Borussão Beleza? Depois no vídeo eu vou mostrar o orçamento que a gente tem Mas a gente pode tentar vender o Burke também Ou até mesmo o goleiro reserva Pra levantar mais uma verbinha aí Trazer um goleiro mito Um goleiro top aí Pro Borussão da massa, beleza? Vamos cortar então a parada aí, mano Agradeço também o seu comentário E tá sempre assistindo os vídeos, hein, Cleiton? Valeu mesmo, mano Vamos aí pro jogo Zero a zero a bola é dos caras Vamos lá, Borussia Olha a bola Gabriel Jesus Com o Neres A posição do Neres é legal Olha lá, tirou do goleiro David Neres David Neres Faz o gol dele aqui com o Borussia Para dar confiança pro monstro Meu, olha aí a jogada do Gabriel Jesus O toquinho Deixou o David Neres que tirou ali, ó Colocou no canto Ah, moleque 1 a 0, Borussão da massa E outra coisa que eu quero que vocês deixem aí, rapaziada É o uniforme dos jogadores Quais números, quais jogadores terão Pra mim poder ajeitar a numeração dos monstros do Borussia aqui, beleza? Deixa aí nos comentários quais os números que vocês querem que eu coloque Ai, 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 não vai sobrar não Nossa senhora Só faltava tomar o gol aqui já no contra-ataque Já no lance seguinte ao nosso gol, né, mano? Final de primeiro tempo 1 a 0 pro Borussão Gol de David Neres aos 19, rapaziada 49% de posse de bola pro Borussão Três finalizações contra uma Vamos ver como é que estão os nossos jogadores aqui Vamos fazer substituição Vamos ficar esperto pra não perder ninguém, né, Marshall? Vamos perder ninguém, né? Vamos colocar o Guts aqui de meia atacante Vou colocar, ó, o Sancho, cara Eu não vou arriscar perder o Sancho Nem a pau, Juvenal Então eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou inverter aqui, ó Vou colocar o Gabriel Jesus Improvisadaço ali, ó Na verdade não vou não Vou tirar o Jesus e vou colocar o Pulisic Pulisic vai jogar ali O David Neres Vou colocar o Pulisic na direita David Neres na esquerda Com o Piatek no meio, beleza? É isso aí Bora lá pro segundo tempo de jogo, rapaziada 1x0 o Borussia Vamos, Borussão Vamos vencer esse jogo, mano A bola é do Borussia Só dá dano ao Borussia Borussia aperta Aperta bem Olha aí Piatek Deixou Neres na frente sozinho Bateu Quase que o David Neres faz o segundo, mano Quase Só deu o Borussia agora aqui no segundo tempo, hein Olha o passe do Piatek, mano David Neres bateu bonito Consciente, tirando do goleiro Mas a bola vai pra fora Medida de bola Ah não, 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 não Olha o gol Caramba, Freiburg empata, rapaziada Salai faz o gol do Freiburg aqui Empatando 1x1, mano Pô, a gente tá jogando muito bem, velho Olha, cara Que moscada, mano Olha que moscada minha Aí já era Aí não chega mais, né, mano Aí não chega mais 1x1, tudo igual, rapaziada Tudo igual aqui Não deu, não deu, não deu Ele tentou de letra, foi impressão minha Deixa eu ver aqui, ó Jogada do Neres Pro Piatek Neres de novo de calcanhar Olha, cara, de letra Gutsi foi pouco mild nessa, né Pouco mild Escanteio, vamos bola na área Partiu o Guerreiro Cobrança Olha o David Neres emendar ali Não conseguiu chegar Boa Belíssima roubada de bola do Arthur Vem trazendo Arthur Vem atrás Agora Cruzamento na área Piatek No cantinho Meu Deus do céu Não foi o Piatek Foi o Pulisicic? Caramba Isso Roubou bonita bola Agora Agora, rapaziada Agora vai Pulisicic Vamos lá Pulisicic Boa, monstro Foi o Borussia na frente de novo Novo Pulisicic Arrombada de bola Se liga Meu Piatek Colocou o Pulisicic Na cara do gol, cara Que golaço do Pulisicic Tá tudo igual, molecada Piatek faz uma assistência Quando entra faz assistência Faz gol Piatek é monstro demais 2x1, rapaziada O jogo pega fogo Olha o Borussia, rapaziada Olha a jogada Olha a jogada Leris Neris 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 3x1 David Neris É o nome dele David Neris É o nome dele É mais um aqui, rapaziada David Mito Neris Se liga aí A roubada Bateu ali Nossa, mano Que sorte A roubada do Arthur A bola resvalou nele E surgiu um belo contra-ataque Que não foi desperdiçado 3x1 Agora o Borussia tá tranquilo Agora é ter calma E garantir o resultado Ah, moleque Não tá tranquilo não Não dá nem tempo De ficar tranquilo Porque termina o jogo Com dois gols Do David Neris E um gol Do Pulisicic 3x1 aqui Pro Borussia O resultado Mais do que maravilhoso Tão bonito Quanto essa bola Da Bundesliga Aqui Do Pet B E me parece que está Maravilhoso Se liga aí 57% de posse de bola Nove finalizações Contra apenas duas Jogamos muito Muito Seria muito ruim Ter empatado esse jogo Neris foi aí Jogador da partida Nota 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 Sete e meio Para ele Quinta rodada Termina com o Frankfurt Vencendo o Augsburg Por 1x0 O Borussia Na massa 3x1 Bayer de Munique Venceu aqui também O Düsseldorf Por 1x0 O Bayer Leverkusen Venceu por 2x0 O Hertha Berlin E o Hoffenheim Empataram em 2x2 Schalke 0x4 De novo Aí ó Agora Em vez de tomar Os 4 gols Eles fizeram 4 gols No Leipzig O Nürbur Venceu Stuttgart Por 2x0 Werder Bremen 2x0 No Mönchengladbach E o Wolfsburg Nossa Até enrolou Agora O Wolfsburg Venceu ali Por 1x0 Cara É muito difícil Falar o nome Do sistema Da liga alemã Você é louco Rapaz E aí com isso O Borussão Vai subindo Na tabela Vai subindo A gente tava ali Na décima primeira Estamos agora Ali na quarta colocação Apenas um pontinho Do Leverkusen E dois pontinhos Atrás do Bremen Três atrás Do Bayer De Munique Que vai ali A primeira colocação Na verdade Ele mantém A primeira colocação Com 13 pontos Isolado ali Na primeira colocação Da tabela Sancho melhorando muito Velocidade subiu Para 87 Nossa Que monstro E o over dele Também subiu Para 85 Tá voando baixo Recebemos uma oferta Aqui do Dihon Rapaziada Pelo David Neres E obviamente Que eu vou Interromper Essas paradas Aqui Porque o David Neres Não está à venda Beleza? E como ele não está à venda Eu já vou colocar Aqui na política Recusar Não, não vou Vai que aparece Alguma coisa O cara vale 20 Os caras me oferecem 50 milhões Também não dá Bora agora Então rapaziada Para a UEFA Europa League Mano Contra o Istambul Molecada Contra o Istambul Vou jogar de amarelo Eles vão jogar de preto Vamos dar uma olhada Como é que está Rapaziada aqui É... Eu estava olhando Do outro lado Estão desse lado Então vamos lá Da round Começa Sancho Está legal Beleza Olha Está todo mundo bem Está todo mundo bacana O Sancho Chega Que brilha Chega Que brilha Deixa eu dar uma olhada Aqui Olha Royce e João Félix Infelizmente Ainda estão Machucados Delict Está um pouco cansado Cara Acho que eu vou colocar O Akande No lugar dele Deixar o Delict Descansar um pouquinho Para a gente não correr risco De perdê-lo Eu vi que aqui no PES Não tem meio termo não Perde mesmo E não dá certo E eu vou colocar O Delaney Não Eu vou deixar o Witzel Porque ele estava empolgado Para o jogo Então eu vou deixar o Witzel Depois no segundo tempo A gente tira ele Magavilha Magavilha Do restante O time O Schmelzer Também está Mas o guerreiro também está Então bora lá Vai ficar assim Bora lá Para o começo do jogo Europa League Segunda rodada Lembrando que a primeira Nós empatamos Então eu preciso vencer Para continuar aí Com o sonho E continuar aí Colocando Colocando nada Não tem nada que colocar Eu preciso ganhar Para vencer Para ganhar Para vencer também É óbvio Mas eu preciso fazer Três pontos Bora Borussia Bora cortar Essa parada aqui Mano Bora lá Para o começo Do primeiro tempo 0x0 A bola é nossa A gente está jogando em casa A gente tem que vencer Esse jogo É rapaziada Olha rapaziada Istambul vem chegando Jogada de linha De fundo Tomei o corte Vai vir bola Boa 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 Lateral Bola Para os caras Aqui Bem ofensivo Mano Bem ofensivo Deixa eu já ficar Na marcação Isso Boa Boa bola Boa bola Vamos sair rápido Ai caramba Eu adiantei demais A bola Isso Boa Vai Witzel Vai Witzel Ai errei o passe Também Caramba mano Está difícil de sair Aqui rapaziada Vai Burke Essa é sua Borussão Vem para cima Rapaziada O passe saiu muito forte O Sancho Não conseguiu pegar Mas ainda tem Borussia Bola para o Sancho Olha a batida A bola subiu demais A primeira oportunidade Do Borussia Final de primeiro tempo Rapaziada 0x0 Um jogo complicadíssimo Complicadíssimo Aqui na UEFA Europa League Eu vou ler o comentário De inscrito Mateus Chagas Ser a cara do seu amigo Todd Videozão top Mano FIFA O melhor Mano Eu gosto bastante do FIFA Também Mas estou curtindo Jogar o PES aqui também Bem da hora E valeu mano O Todd é um brother meu De miliano Miliano mesmo Mora aqui perto de casa A gente sempre que pode A gente sempre está junto Junto Muitos de vocês perguntam Se a gente é irmão Não A gente não é irmão Somos apenas Amigos E irmãos Sim Mas de consideração Mas de sangue Não Beleza Tamo junto Obrigado Pelo seu comentário Bora lá Então Dá uma olhada Aqui no nosso plano De jogo Vamos ver como é Que estão os jogadores O Witzel Como eu disse Está bem cansado Agora sim Ele vai sair Eu vou colocar O Delaney Ali no lugar dele Vou colocar o Gutsy Aqui no lugar Do Dahoud O Sancho Também está um pouco Cansado Mas por enquanto Vai ficar Beleza rapaziada Bora lá Para o jogo Então Vamos para o segundo tempo Vamos esperar Fazer pelo menos Um golzinho Porque quem não ganha Não faz Quem não faz Não ganha Se não ganhar Não marca E se não marcar Não faz Não é mesmo Boa Delaney Arthur Tem o Sancho Quem vem chegando aqui É o Rafael Guerreiro Olha a bola atrás Isso Boa bola Está lá moleque Gol do Gutsy Guarda o Gutsy Abriu o placar Aqui para o Borussia Rapaziada 1x0 Todo mundo faz a festa ali A jogada Olha do Arthur O Sancho tocou Quem invadiu ali Foi o Guerreiro Olha atrasou para trás Para o Gutsy Sozinho Colocar o fundo Na rede Abrindo o placar 1x0 Para o Borussia Vamos Borussia Vamos Borussia Final de jogo Rapaziada Um jogo disputado Difícil Muito difícil Para o Borussia Mas conseguimos Os três pontinhos Tão necessários Tão necessários Para continuarmos bem Na competição Quem foi o jogador Da partida Foi o Mario Gantzi Com a nota 7,5 E aqui no nosso grupo Agora Pelo saldo de gols A gente fica só Atrás do Malmoth Eu não sei como é Que fala o nome Desse time não Mas o Malmoth Está aí Quatro pontos Para cada um Mas eles venceram Com um golzinho a mais Tem um saldo positivo De apenas Um gol a mais Então estamos aí Na segunda colocação Aqui do grupo B Relatório do mês Está aqui rapaziada Cinco partidas Três vitórias Um empate E apenas uma derrota Dois gols Para o David Neres Dois para o Piaté Um do Sancho Assistência Uma para cada um Ali ó Gantzi Guerreiro E João Félix Ranking de pontuação média Seis e meio Para o Piaté E para o Gantzi Seis e três Ali Para o Pulisic E o time do mês Double desliga Também foi anunciado Piaté E Pulisic Na frente São os dois jogadores Aí do Borussão Cara O Sancho não entrou Nisso daí Nem o João Félix Controle de bola E chute colocado Do Sancho Subiu aí rapaziada Ele dominou também O treino de habilidade Controle de habilidade De domínio Maravilha Temos aí Marco Reus De volta ao time Rapaziada Voltou aí da lesão Após voltar de lesão Marco Reus Lança o seguinte comentário Tem sido uma época De muito estresse Mas eu sei Que isso vai ser esquecido Assim que eu entrar em campo O que eu quero mesmo É jogar Então vamos jogar Marco Vamos jogar Reus Vamos lá para a próxima partida Rapaziada Que é contra o Hanover 9 e 6 Ou 9 e 6 Eu não sei Qual que é o certo Da pronúncia Agora Eu vou jogar de uniforme Número 2 Eles vão Deixa eu ver Os caras tem 5 uniformes Mano Vamos dar uma olhada Olha esse verde É muito louco Vamos ver O uniforme 3 É bonito também O vermelho também É muito bonito Eu gostei Eu gostei do 3 Aqui também achei bem da hora Mano Com essa faixinha Vou deixar os caras De número 3 Eu vou de número 2 Vamos dar uma olhada Aí temos a volta Do Marco Reus Para o time aí O Sancho Um pouco cansado Tem que sair no segundo tempo Para não perdermos E é isso aí Não vou precisar mexer Em ninguém Time vai assim A campo Vai rolar a bola Vamos Borussia Sejam bem-vindos A Dortmund Terra da muralha Amarela Aqui estamos No estádio Signal Iduna Park Casa do Borussia Dortmund Eu sou o Milton Leite Estou acompanhado aqui De um velho companheiro De transmissões O jornalista E comentarista Mauro Betting Pronto para mais uma Transmissão Mauro? Olha Milton Que prazer que está com vocês E eu estou pronto E tenho certeza Que você também está Para mais um jogaço De futebol Bora cortar então Rapaziada Vamos lá para o jogo Zero a zero A bola é nossa Vamos Borussia Faz alguma coisa Olha o Witzel Viu bem a subida Do Gabriel Jesus Olha que subida Que bolão do Witzel Está lá Moleque Que lançamento Do Witzel Cara Que isso mano Que bolaça Do Witzel Gabs Jesus Passou O Witzel Olhou de lá De trás De meio de campo Cara Que empiada De bola Foi essa mano Você está maluco Olha isso Meu irmão Ele olhou Viu o Gabriel Jesus Pedindo Enfiou a bola Olha lá O Gabriel Jesus Conseguiu E entrou fazendo ali O primeiro gol Do Borussão 1 a 0 O Borussia Gabs Jesus Está lá Fazendo o gol dele Marco Reus Vem trazendo a bola Fez ali a parada Abriu com o Arthur Recebeu de novo O Reus Tem o Gabriel Jesus Fez o corte Bateu no canto O Gabriel Jesus Está impossível Hoje hein Olha aí Marco Reus Tirou ali do zagueiro Tocou Passou Recebeu de novo Mandou um bolão Aqui ó Para o Gabriel Jesus Que cortou a marcação E chutou para fora Ai não Rapaziada Olha o Hanover Chegando Tocou Pra que monstro Vai vir bola Na área Rapaziada Do Hanover Vamos Rafael Guerreiro A cobrança Olha o Reus Cabeçada No meio do gol Cara Vamos dar uma olhada 58% De posse de bola Para o Borussão Da massa 6 chutes Contra nenhum Nenhum Do Hanover Vamos dar uma olhada Aqui nos nossos jogadores Vamos ver Arthur Está cansado Vamos tirar ele aqui Vou colocar Deixa eu ver aqui Cara Eu não vou colocar o Weigl Porque é volante Não quero Não Vamos colocar o Weigl Vamos deixar o Weigl jogar Que não jogou Vamos ver quem mais A gente vai tirar aqui O Sancho Rapaziada Vai sair Eu vou colocar o Pulisic Improvisado Do outro lado Gabriel Jesus Também Vamos tirar Vamos colocar o Piatek Ou tira o Reus Cara O Reus está cansado Está mais cansado Que o Jesus Vamos tirar Então Eu vou colocar Eu vou colocar O Dahoud Dahoud ou Gutsy Vou colocar o Gutsy Que entrou bem No outro jogo Bora lá Então Eu esqueci de trocar O Marco Reus Estava jogando como ponta Eu preciso apertar o X em cima Lá e mudar a posição Rafael Guerreiro Recebeu Cruzamento Olha o Neres A bola vai entrando E está lá Moleque A bola do Neres Mano Você é louco Rapaziada David Neres De cabeça Faz o segundo Para o Borussia Cruzamento ali Na jogada que saiu ali Com a lateral Cruzamento No Rafael Guerreiro Olha o Neres Por detrás da marcação Cabeceou fraquinho A bola foi pingando E entrou Para o fundo do gol Fazendo o segundo Gol do Borussão 2 a 0 Borussia Finalzinho de jogo Rapaziada A bola da Borussia tem um escanteio Para cobrar Os dois gols Os dois gols da partida Olha essa bola Que bonita Você é louco Rapaziada Conseguimos uma vitória Muito boa 56% de posse de bola Conseguimos 10 finalizações E olha E olha Vou falar para você Nossa zaga Mitou Nesse jogo Mitou Zero Zero Finalizações Para o Hanover Gabriel Jesus E David Neres Juntos Nota 7 Para os 7,5 Para os dois E assim termina Essa rodada Aqui da Bundesliga Rapaziada Com o Borussão Assumindo a terceira Colocação E Werder Bremen E o Bayern De Munique Permanecem aí Na primeira E segunda Colocação Bayern de Munique É uma máquina Velho É uma máquina 5 vitórias E um empate 16 pontos Para os caras Eu estou até cansado De falar Que o Jadon Sancho Está melhorando A cada partida Mano Se liga aí Subiu um monte de coisa Dele aí E até que também O overzinho dele Já subiu para 80 Pistoleiro Monstruoso Bora agora então Rapaziada Para o jogo aqui Pela Pokal Contra o Stuttgart O Stuttgart Vai ser um joguinho Acho que embaçado Eu acho que vai ser Um joguinho embaçado Aqui Eu vou jogar Com o uniforme Vermelho Jogar de vermelho Vamos jogar de vermelho Os caras vão jogar De branco Vamos dar uma olhada Aqui Como é que está Rapaziada Deixa eu ver Todo mundo bem Todo mundo bem Todo mundo bem Todo mundo bem Isso é muito bom Cara Isso é muito bom Gabriel Jesus Olha a setinha Só não está brilhando Mas está bem para caramba Então O time que vai a campo É esse Cara É esse mesmo Mano É esse mesmo Eu quero colocar Eu quero colocar o Piatec Depois ali Então O time Que vai para o jogo É esse Que vocês estão vendo Aí nos relacionados E agora Eu vou ler Mais um comentário De inscrito Luiz Carlos Lima Da Silva O início Vencer Guerreiro 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 Vem trazendo Gabriel Jesus Disparou Bola para ele Tentou o corte Conseguiu Gabriel Jesus Ia tentar A finalização Foi travado Olha a bola Voltou para ele Agora sim Defende E a recuperação Rapaziada Olha a recuperação David Gineres Dominou Bateu Tá lá Primeiro gol Aqui do David Gineres Isso Joga o Stuttgart Sai o primeiro gol Na verdade Do Borussia E do David Gineres Também o primeiro Vai que ele faz mais um Né mano 1 a 0 Para o Borussão Em cima do Stuttgart O Stuttgart Estão jogando errado Se liga aí Olha mano Olha só cara Que roubada de bola Nossa senhora Mais bonita ainda Foi a finalização Do David Gineres Colocando no fundo Do gol 1 a 0 Para o Borussão Final de primeiro tempo Rapaziada 1 a 0 Gol de David Gineres Na falha da zaga Que saiu jogando errado O cara saiu dormindo Para a nossa sorte Para a nossa alegria Vamos lá Vamos fazer substituição Hoje quem vai entrar aqui É o da Rude Vou colocar também O Piatek Para jogar a molecada O Piatek Está precisando entrar Porque não vem jogando E vou segurar uma Olha o Guerreiro Também está bem cansado Mano Deixa eu tirar o Guerreiro Para não termos problemas Quem vai entrar ali É o Schmelzer Bora lá Para o segundo tempo Rapaziada 1 a 0 É o Borussão Olha aí A bola Piatek Nossa senhora A bola sobrou Sancho Cortou Bem em cima Eu devia ter tocado Para trás Eu pensei que eu ia sair Com bola e tudo Na verdade Rapaziada E eu pensei que ia sair Com bola e tudo Vamos mandar essa bola Na área Se liga Schmelzer Vai para a cobrança Partiu Bateu Escanteio A bola sobrou Olha o Piatek Era o da Rude Você é louco Olha o Sancho Achou o Arthur Piatek Tem em cima Olha aí Quem sabe agora Rapaziada Piatek na saída Do goleiro Toque 1 No contrapeta Olha lá Pistoleiro Vatador Piatek Piatek faz o dele Olha a fase Que perdeu O David Nes Mandou de primeira Piatek Passou Recebeu O goleiro Estava saindo Para vir em cima No contrapeta E toca no canto Contrário Do goleiro Fazendo o gol Do Borussia 2 a 0 Borussão Passe de primeira Finalização de primeira Do Piatek Ih rapaziada Ai moleque Burk Saiu bem No gol Burk Vamos tentar sair No contra-ataque O passe Não foi muito bom Droga Não deu certo Se liga Boa Boa Mano do céu Eu tiro a bola A bola só fica Com o pé Dos caras Tira Ai não tirou Essa bola Daí Pelo amor de Deus Tira Vamos Fechou Isso Boa Pradaço Vai 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 Caralho Isso aí jogando Errado de novo Rapaziada 92 92 92 Nossa Fiz a falta Juiz Deu Apito Ali a falta Eu pensei que eu tivesse feito a falta O que ele fez Ah ele deu impedimento Não deu a falta não Eu pensei que tivesse dado a falta Ia ser perigosa E toma o cartão amarelo ali O Toprak Mas se eu fiz a falta Por que ele não deu a falta E deu o impedimento Foi vantagem Eu não entendi agora a jogada Mas ó A falta foi aí Ele deu vantagem Logo em seguida O impedimento Obviamente eu acho Que o Stuttgart Saiu Saiu no prejuízo Nessa Saiu no prejuízo Final do jogo Rapaziada 2 a 0 Piatek Ineris 2 a 0 Ai que resultado É bom O resultado É bom Foi muito bom Muito bom 56% de posse de bola 9 finalizações Contra 2 Do Stuttgart Rapaziada Se liga aí Quem foi o jogador Da partida Foi o Piatek Com a nota 7.5 Pistoleiro Matador E se liga aí Rapaziada Se a gente passar No próximo jogo Contra o Stuttgart A gente vai pegar Ou o Hoffenheim Ou o Wolfsburg Vai ser jogo difícil Mano Olha aí O Wolfsburg Mandou 8 a 3 No mais Isso é doido Rapaz 8 a 3 É muita coisa E eu vou terminar O vídeo por aqui Eu espero muito Que você tenha gostado Se você gostou Já sabe Like Se inscreve Compartilha Principalmente se você Está chegando agora Não perde tempo não Já clica aí No botão de se inscrever Beleza Espero muito ver você No próximo vídeo Grande abraço Meu irmão Tchau E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri